Oh, da casa é forte, cheio, de jovem e deus Lembrando o Oriente, já chegando no verão Já venda era pequena, não devia um novo cheiro É curar o meu veneno, é até o último randeiro Oh, da casa é forte, cheio, de jovem e deus Lembrando o Oriente, já chegando no verão Oh, da casa é forte, cheio, de jovem e deus Lembrando o Oriente, já chegando no verão Espero que o Pai Natal vos tenha contemplado com muitas prendas Espero ainda que vocês tenham este ano Que sejam muito amigos dos vossos amigos Muito amigos dos vossos pais Muito amigos dos vossos educadores Dos vossos professores E que possam, sobretudo, perceber que o vosso trabalho é a escola Esse é o vosso trabalho principal E que nisso vocês têm que ter, como tiveram aqui, um grande desempenho E que você tem que ter, como tiveram aqui, um grande desempenho